Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos mais um diálogo pra você praticar. O diálogo se chama Il a disparu, ele desapareceu. Nós vamos escutar os locutores, depois eu volto pra explicar tudo certinho, mas antes eu tenho dois recadinhos. O primeiro é o seguinte, você pode ver na descrição do vídeo várias coisinhas bem úteis pra você. Por exemplo, você pode pegar o seu guia de conversação em francês, o link tá ali, e você pode se juntar ao nosso grupo fechado no WhatsApp ou também no nosso canal do Telegram, os links também estão por lá. E uma outra novidade, estamos começando uma série de e-books com francês fácil. São obras adaptadas pra francês mais acessível. Nós já temos o Pequeno Príncipe, Le Petit Prince e o Frankenstein da Mary Shelley em francês bem facinho. Vou deixar os links na descrição do vídeo também e também nos primeiros comentários. Agora sim, vamos ler e escutar os locutores, depois eu volto pra explicar tudo certinho. Vamos embora. Il é 13h, Le Journal, Caroline Delaunay. À la une, la disparition d'Arnaud Le Maire. On est sans nouvelles du célèbre marchand de tableaux depuis dimanche. Il a été vu pour la dernière fois ce soir-là vers 21h en compagnie d'amis. Il portait un costume vert foncé et une chemise rose à col ouvert. D'après les témoins, il semblait détendu. Il a salué ses amis et il est rentré chez lui depuis plus rien. Quelles sont les hypothèses ? A-t-il été enlevé ? C'est tout à fait possible. La police a immédiatement commencé son enquête. Selon nos informations, Arnaud Le Maire souhaitait acquérir une nouvelle galerie d'art dans le quartier de Saint-Germain. Il avait en vue celle de son rival de toujours, Alain Blanchet. Une rançon a-t-elle été demandée ? Non, Jérôme. Aucune rançon n'a été réclamée pour l'instant. Cependant, les enquêteurs ne négligent aucune piste. C'est-à-dire ? Il peut donc s'agir d'une disparition bien organisée, alors ? Nous devons rester prudents. Pour le moment, rien ne permet de le dire. Nous vous tiendrons au courant dans nos prochaines éditions. Et nous commençons ici. Il est 13 heures. São 13 heures. Donc, embora heure esteja no plural, en français vous allez toujours dire il est. Il est 13 heures. Le journal Caroline de Léonet. Donc, le journal, il passe pour Caroline de Léonet. A la une, à 1h, la disparition, o desaparecimento, d'Arnaud Lemaire. Do Arnaud Lemaire. On est, sans nouvelles. On est, as pessoas estão. Nós estamos sem novidades. Du célèbre marchand de tableau, do famoso negociador de quadros, depuis dimanche. Desde domingo. Então, nós estamos desde domingo. Il a été vu, ele foi visto, por la dernière fois, pela última vez. Ce soir-là, essa noite, que foi a noite de domingo, vers 21h, lá pelas 21h, en compagnie d'amis. Em companhia de amigos, acompanhado de amigos. Il portait un costume vers français. Aqui eu posso juntar também, tá? Il portait un ou il portait un. Ele estava usando um terno verde escuro, e une chemise rose, e uma camisa rosa, a colo vert, com o colarinho aberto. D'après les témoins, de acordo com as testemunhas, il semblait détendu. Ele parecia relaxado, tranquilo. Il a salué ses amis, ele saudou, ele cumprimentou seus amigos, e il est rentré chez lui. E ele foi, ele voltou pra sua casa. Depuis, desde então, plus rien, nada mais. Quels sont les hipoteses? Quais são as hipóteses? A-t-il été enlevé? Ele foi sequestrado. Perceba que esse e é quase imperceptível, tá? Enlevé. A-t-il été enlevé? C'est tout à fait possible. É realmente possível. La polícia a imediatement commencé son enquête. A polícia imediatamente começou sua investigação. Selon nos informations, de acordo com as nossas informações, Arnaud Le Maire souhaitait acquerir, o Arnaud Le Maire desejava adquirir, comprar, une nouvelle galerie d'art, uma nova galeria de arte. Da mesma forma que enlevé, a gente também pronuncia galerie, não galerie. Geralmente, a gente não vai colocar esse e aqui. Dans le quartier de Saint-Germain, no bairro de Saint-Germain, il avait en vue, ele tinha em vista, ele estava vendo, celle de son rival de toujours, essa do seu rival, do seu adversário de sempre, Alain Blanchet. O Alain Blanchet. Une ronçon a tel été demandé? Um resgate foi pedido? Aqui o resgate do sequestro, o dinheiro do sequestro é une ronçon. Por isso que a gente usa elle e demander com esse participio no ezinho aqui no final. Non, Jérôme. Não, Jérôme. Aucune ronçon n'a été reclamée pour l'instant. Nenhum resgate foi pedido no momento. Cependant, porém, les enquêteurs ne negligent aucune pista. Os investigadores não negligenciam nenhuma pista. Ele pede um esclarecimento. C'est-à-dire? Isso quer dizer o quê? Arnaud Le Maire commençait a avoir quelques ennuis, estava começando a ter alguns probleminhas avec le fisc, com a Receita Federal. Il était suspecté de fraude, ele era suspeito de fraude, et des contrôles, et inspecções devaient avoir lieu à son domicilio ce matin. Iam acontecer no seu domicilio, na sua casa, hoje de manhã. Il peut donc, então, pois, portanto, pode s'agir, pode se tratar d'une disparition bien organisée, alors, de um desaparecimento bem organizado, então. Lembrando que desaparecimento é une disparition feminino, por isso que tem esse ezinho extra nesse participio, tá? Nous devons rester prudents. Nós devemos ficar prudentes, nós devemos ser prudentes e não dizer uma coisa leviana assim, se é ou não. Pour le moment, por enquanto, rien ne permet de le dire. Nada permite dizê-lo, que foi um desaparecimento bem organizado. Nós devemos ser prudentes, nós nos manteremos atualizados nos próximos edições, nas nossas próximas edições aqui do jornal. Agora nós lemos escutamos novamente e a gente se vê em breve. Vamos nos ver. Il é 13h, le journal Caroline Delonnet. À la une, la disparition d'Arnaud Lemaire. On est sans nouvelles du célèbre marchand de tableaux depuis dimanche. Il a été vu pour la dernière fois ce soir-là vers 21h, en compagnie d'amis. Il portait un costume vert foncé et une chemise rose à col ouvert. D'après les témoins, il semblait détendu. Il a salué ses amis et il est rentré chez lui depuis plus rien. Quelles sont les hypothèses ? A-t-il été enlevé ? C'est tout à fait possible. La police a immédiatement commencé son enquête. Selon nos informations, Arnaud Lemaire souhaitait acquérir une nouvelle galerie d'art dans le quartier de Saint-Germain. Il avait en vue celle de son rival de toujours, Alain Blanchet. Une rançon a-t-elle été demandée ? Non, Jérôme. Aucune rançon n'a été réclamée pour l'instant. Cependant, les enquêteurs ne négligent aucune piste. C'est-à-dire ? Arnaud Lemaire commençait à avoir quelques ennuis avec le fisc. Il était suspecté de fraude et des contrôles devaient avoir lieu à son domicile ce matin. Il peut donc s'agir d'une disparition bien organisée alors ? Nous devons rester prudents. Pour le moment, rien ne permet de le dire. Nous vous tiendrons au courant dans nos prochaines éditions.